Reunião entre ministros da Rússia e Ucrânia termina sem acordo para cessar-fogo. Dmitry Kuleba, da Ucrânia, afirmou que não foi fácil ouvir Sergei Luvrov durante o encontro. Para ele, a lista de demandas do russo é, na prática, uma exigência de rendição. Assisto agora em Últimas Notícias. Não houve progresso para se chegar a um cessar-fogo no encontro que aconteceu entre os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, e Rússia, Sergei Luvrov, nesta quinta-feira, 10. A reunião aconteceu na cidade de Antalya, na Turquia. Kuleba afirmou que não foi fácil ouvir Luvrov durante o encontro, e que a Ucrânia não vai se render, e que a lista de demandas do russo é, na prática, uma exigência de rendição. Para ele, a narrativa do russo é que eles vão seguir com as agressões até que a Ucrânia atenda essas demandas. Segundo o ucraniano, o russo seguiu com a retórica tradicional durante o encontro que os dois tiveram na Turquia nesta quinta-feira, 10. Ele afirmou que a situação mais difícil no momento é em Mariupol, no sul do país. Segundo Kuleba, ele pediu um corredor humanitário na cidade, mas Luvrov não se comprometeu a garantir uma saída para os moradores da cidade. Kuleba disse que está pronto para outros encontros nesse formato. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Luvrov, afirmou que o oeste se comporta de forma perigosa ao fornecer armas para a Ucrânia. Aqueles que entregam armas aos ucranianos e mercenários precisam entender o perigo, disse Luvrov. Ele teve um encontro com Dmitry Kuleba, ministro da mesma pasta da Ucrânia. A Ucrânia, disse o russo, planejou um ataque às regiões separatistas de seu país, que são apoiadas pelo governo da Rússia. Ele falou sobre o bombardeamento de um hospital em Mariupol, no sul da Ucrânia. O hospital já está sob o controle de radicais ucranianos, e não havia pacientes lá. Segundo ele, a mídia dos países ocidentais não publicou os dois lados da história. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí